Aquela baixadinha no volume E aí galera, belezinha? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Luiz Raider Demorou um pouquinho os vídeos porque eu estava de férias viajando com a namorada Depois dei uma olhada no Instagram dela lá que ela tá colocando todas as nossas viagens E hoje galera, hoje o vídeo não vai ser... Eu acho que vai ser legal, mas assim, não vai ser tão legal pra vocês Porque eu acho que não é um review muito elaborado e tal Ele é um vídeo bem curtinho Só que eu preciso fazer essa brincadeira com vocês E eu fiquei pasmo desse jeito aqui E eu quero que vocês tenham a mesma reação que eu, entendeu? Então o objetivo desse vídeo é esse Eu vou mostrar um fal pra vocês, certo? Pegar ele aqui, beleza Esse aqui é o fal, tá? De madeira Então tá aqui um rifle fal pra vocês Seguinte, este rifle fal, vou mostrar vários detalhes dele nesse vídeo aqui Pra vocês verem, né? De pertinho aí na câmera O cabo, as marcações, né? O metal, tudo mais E como vocês podem ver, ele tá sem ponta laranja Eu tô sem óculos de proteção Só que isso não pode ser levado em consideração nesse vídeo, beleza? Então esquece a ponta laranja, esquece o óculos de proteção Na cabeça de vocês já veio assim Nossa, se ele tá sem óculos e não tem ponta laranja É um fal real, beleza? Pode ser que seja Mas também pode ser um fal de airsoft Então a brincadeira é essa Eu quero que vocês comentem aí no vídeo Após ver aqui, ó, todos os detalhes Temos a alça aqui pra bandoleira, né? O pistol grip aqui também Em madeira, muito louco Este aqui é o gatilho dele Tá? A alça de carregar O carregador As marcações que vocês podem ver aí no vídeo Tá? Todas Cravejadas aí O handguard dele também Todo de madeira Massa de mira Que é a entrada e saída de gases O flash rider aqui dele E o outro lado também Beleza? Então temos aqui Coronha As marcações A alavanca de seleção aqui, né? Mais marcações aí como vocês podem ver O calibre aqui Acho que até mostra Deixa eu ver se dá pra ver na luz aí Acho que dá Tá? Carregador Handguard Tudo igual Então este fal que está aqui na minha mão Ele é de airsoft Ou ele é um fal real? Deixem aí nos comentários O vídeo é apenas isso Porque daqui um dia, né? Quinta-feira Eu já faço o review Desse rifle aqui pra vocês, né? Desse fal Não deixa de ser um fal Se for de airsoft ou real A gente está aqui Num local seguro Ambiente controlado Beleza, YouTube? Então aqui Não vai travar meu vídeo Por causa de ponta Nem nada Eu quero que vocês Deem a opinião de vocês Que é uma arma sensacional Não tenho o que falar, né? Tipo Absurda E madeira Independente de ser um fal real Ou de airsoft A madeira É real mesmo Então quem adivinhar Me fala Por que que adivinhou Por que que acha Que é realmente, né? Um fal de airsoft Ou um fal real Qual a característica Que você viu aí no vídeo Que te fez chegar nessa decisão E quinta-feira Nos vemos Para esse review Né? Dessa arma sensacional aqui Se for real Vai ser no stand de tiro Se for de airsoft Vai ser aqui em casa mesmo E aí vocês vão ver os disparos FPS Essas coisas e tudo mais Beleza? Então Espero vocês quinta-feira E quero ver aí nos comentários O que que vocês acharam disso aqui Porque quando eu vi Eu falei Nossa Que sensacional Ah, será que é o fal do Luiz? Que ele colocou madeira e tal Não sei o que também Né? Podem deixar aí nos comentários Deixem qualquer tipo de especulação aí Que vocês acham E se você achar algum detalhe aí no vídeo Deixa nos comentários o tempo O que que você viu aqui Falou assim Não, na hora que ele virou Eu vi um negócio ali Que prova que é de verdade Ou que prova que é De airsoft Beleza? Então a brincadeira é essa Muito, muito obrigado Por ter visto o vídeo Vou deixar mais um spoilerzinho Aqui pra vocês Né? Assim que eu fizer o review Desse fal Eu vou fazer as primeiras impressões aqui Pra vocês Da Jericó Essa aqui É com certeza Né? Real Tá? A Jericó Que é uma arma israelense Linda, maravilhosa Vou dar os disparos com ela No stand de tiro Tudo certinho E vou fazer um vídeo De primeiras impressões Um vídeo de review E um vídeo de disparo Pra vocês Obrigado E bons tiros Deixa nos comentários Me segue no Instagram Se inscreve aí no canal E balô